Número de crianças sem certidão de nascimento cai mais de 70% em 10 anos e veja também 25 milhões de reais vão ser destinados para a produção orgânica no país e a partir de 2016 sistema de freios ABS será obrigatório para motos e ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 2 milhões e meio de hectares da Amazônia vão para a reforma agrária e conservação do meio ambiente. 20 milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos do país neste fim de ano. Operação nos terminais vai garantir o atendimento e reduzir os atrasos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Pela primeira vez o IBGE divulgou informações sobre casamento de pessoas do mesmo sexo no país. Em 2013 foram 3.700 registros de casamentos desse tipo e o número de bebês sem certidão de nascimento caiu 70% em 10 anos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o IBGE, a estimativa caiu de 18,8% em 2003 para 5,1% em 2013. Nas regiões Norte e Nordeste, em média, 15% das crianças nascidas não têm registro. Por outro lado, a cobertura da certidão de nascimento nos primeiros meses de vida é praticamente completa nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A pesquisa do IBGE também revela que em 2013, 67,4% dos óbitos de menores de um ano de idade ocorreram antes da criança completar 27 dias de vida. Para o Instituto, isso indica que o país avança em questões estruturais, melhorando o saneamento básico e ampliando o acesso à saúde das gestantes e das crianças. Nesse sentido, a tendência é o país reduzir o número de mortes de bebês com mais de um mês de vida. Pela primeira vez, o IBGE investigou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, foram realizados 3.700 registros em todo o país. 52% dos casamentos homoafetivos foram entre mulheres com idade média de 35 anos. Os outros 48% foram entre homens com idade média de 37 anos. E o IBGE também divulgou hoje os números do desemprego no Brasil nos meses de julho, agosto e setembro. A taxa ficou em 6,8% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os dados mostram ainda um aumento do número de empregados com carteira assinada e de pessoas que trabalham por conta própria. No terceiro trimestre do ano, a taxa de desocupação foi de 6,8%, índice menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Um dos destaques é que, pela primeira vez, a taxa de desemprego da região norte se igualou à do sudeste, ficando em 6,9%. A pesquisa constata ainda um aumento de empregados com carteira assinada. Também cresceu a formalização dos trabalhadores domésticos. A pesquisa do IBGE trouxe informações sobre as pessoas que têm o seu próprio negócio. No Brasil, atualmente, 23 de cada 100 ocupados trabalham por conta própria. A pesquisa completa está no site do IBGE. Mais de 930 mil declarações do imposto de renda estão retidas nos sistemas da Receita Federal. Grande parte se deve à omissão de rendimentos. Outros motivos de retenção foram despesas médicas, ausência de declaração do imposto sobre a renda retida na fonte e quantidade de dependentes declarada pelas pessoas físicas. Para verificar se caiu na malha fina, basta acessar a página da Receita na internet. Para corrigir os erros na declaração, o contribuinte pode fazer uma declaração retificadora. Se não houver erro na declaração apresentada, é necessário comparecer à Receita Federal e apresentar a documentação. O agendamento começa a partir de 2 de janeiro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje que o governo tem adotado uma série de ações preventivas e de investigação contra a corrupção na Petrobras. Parece muito claro que a atual diretoria não tem qualquer suspeição sobre ela e não há indicadores de indícios que possam envolver a pessoa da sua presidenta, bem como dos atuais diretores. A diretoria tem colaborado indiscutivelmente com todas as investigações em todas as suas frentes. A diretoria tomou medidas muito importantes na área da prevenção da corrupção e da adequação da governança da Petrobras às realidades que impeçam, efetivamente, situações de continuar ocorrendo. Criou uma diretoria de compliance, centralizou informações e unidades justamente para evitar que se repetissem situações que no passado podem ter ocorrido. Além do que, abre investigações, fornece os resultados das investigações para os órgãos de controle e toma, portanto, todas as medidas necessárias, inclusive para ressarcir os cortes da Petrobras no que diz respeito a eventuais desvios. De hoje até sexta-feira, cerca de mil agricultoras familiares do Distrito Federal e de Mato Grosso poderão tirar de graça documentos como CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento, serviços do INSS e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. A iniciativa é do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Associações e cooperativas que desenvolvem projetos da agricultura orgânica e extrativismo sustentável assinaram hoje convênios para receber recursos do Ecoforte. O Programa de Fortalecimento e Ampliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica prevê investimentos de R$ 175 milhões em cinco anos. O Ecoforte faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eric trabalha no Museu da Amazônia, uma das instituições selecionadas na região norte para receber recursos do Ecoforte. A gente vai estar intensificando a produção agroecológica na região com algumas máquinas, alguns maquinários que vão estar beneficiando os agricultores da região para aumentar a produção mesmo e aumentar as técnicas, avançar mais com as técnicas agroecológicas na região lá do entorno de Manaus. Com os recursos do Ecoforte, associações e cooperativas de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais e indígenas, podem comprar máquinas e equipamentos, se qualificar, além de construir e reformar imóveis. Na primeira fase, o programa conta com R$ 25 milhões para financiar projetos. Esse projeto vai contribuir para melhorar a capacitação do produtor familiar, vai melhorar a sua produtividade e vai orientá-lo no sentido de comercialização também. Então existe um ganho de qualidade do alimento e de comercialização, portanto, de renda do produtor. Foram assinados 21 contratos. Cada projeto vai receber até R$ 1 milhão e R$ 250 mil e terá dois anos para ser executado. As associações e cooperativas beneficiadas atuam com a agricultura orgânica sem o uso de agrotóxicos e extrativismo sustentável. A ideia é que elas sirvam de modelo para o país. Temos que trabalhar a cada dia para que na agricultura familiar, para o rural que nós queremos, o modelo de produção seja o modelo da agroecologia. Para o ministro Gilberto Carvalho, o programa garante direitos para o setor. Não é apenas tendo amor e colocando dinheiro, é fortalecendo aqueles que organizam os pobres na sua luta autônoma. Fortalecendo as entidades que ajudam a fazer o processo de conscientização e de mobilização para que as pessoas saibam que aquilo que elas estão recebendo não é uma esmola. Não é o bem a troco do voto do coronel. É outra coisa, é o direito. O selo de combustível social é um certificado concedido a produtores de biodiesel que apoiam a agricultura familiar. Agora, mudanças nos cálculos de incentivos fiscais vão favorecer ainda mais a compra de produtos como a canola, o girassol e a mamona. A proporção da mistura do biodiesel ao diesel está em 40%, o que representa um combustível mais limpo, que polui menos. Agora, novas medidas de concessão do selo combustível social estimulam a compra de outras oleaginosas, alternativas à soja para diversificar a produção do biodiesel. E garantem mais incentivos fiscais para as empresas. A ideia também é beneficiar a agricultura familiar. É bom para as indústrias, porque tem incentivos para comprar da agricultura familiar e é muito bom para a agricultura familiar que tem um mercado novo, um mercado diferenciado e que tem renda a partir desse novo mercado que se abriu e principalmente nesse momento que está ampliando. Então, o programa é bom para o Brasil como um todo, é bom para a indústria e é bom para a agricultura familiar. Os novos cálculos dos incentivos fiscais ficam assim. Para cada real comprado em oleaginosas do semiárido, a empresa terá R$ 3,00 na conta do selo para calcular a redução de impostos. Para cada real comprado em matéria-prima alternativa, a empresa terá R$ 4,00 para esse cálculo. E para estimular as empresas do Sudeste e Centro-Oeste a comprarem de agricultores familiares locais, o incentivo criado será de R$ 1,50 para cada real empregado. Atualmente, 85 mil agricultores familiares são beneficiados pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, criado em 2004. E o selo combustível social já foi concedido a 42 empresas que compram matéria-prima da agricultura familiar. Um diferencial para quem contribui com o desenvolvimento do setor. O selo significa a comprovação de que essas empresas incentivam a agricultura familiar, produzem o biodiesel a partir das compras da agricultura familiar, e com isso elas têm um maior acesso, podem competir em quantidades maiores nos leilões que são feitos para comprar o biodiesel e misturar ao diesel. Foi autorizado nesta terça-feira o pagamento dos benefícios relativos à safra 2013-2014 aos mais de 30 mil agricultores que aderiram ao Garantia Safra nos estados da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os pagamentos serão, a partir deste mês, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos da Caixa Econômica Federal. O Garantia Safra é um seguro pago em cinco parcelas de R$ 170,00 cada, que garante renda aos agricultores familiares que tiverem perda de pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, causadas por falta ou excesso de chuva. Dois milhões e meio de hectares de terras na Amazônia Legal destinados à reforma agrária e à conservação ambiental. A medida faz parte de uma grande ação de regularização de áreas naquela região. É o programa Terra Legal que hoje destinou mais dois milhões e meio de hectares para unidades de conservação nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Então é um casamento alinhado, tanto é que esse ato que nós fazemos aqui hoje é um ato junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com a FUNAI, junto com a SPU, junto com o ICMBio, o CESIPAM, a Casa Civil, porque é essa orquestração que faz o caminho da Amazônia ser mais rumo ao desenvolvimento sustentável. 6 mil hectares de terras também serão destinados à reforma agrária no Pará. Esta é apenas uma pequena parte dos 12 milhões de hectares que o governo quer regularizar para melhorar a vida de agricultores familiares que vivem na região amazônica. Famílias que, ao receberem um título de sua propriedade, também se comprometem a preservar ou reflorestar as terras onde vivem. É o caso dos agricultores de Porto Velho, em Rondônia, que hoje receberam o título de suas terras onde vivem há 23 anos. Mais de 30 mil detentos fizeram hoje a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A avaliação, realizada em dois dias, continua amanhã. Para participar, é preciso que a unidade prisional e sócio-educativa tenha aderido e assinado o termo de responsabilidade junto ao INEP. As inscrições foram feitas na internet pelos responsáveis pedagógicos de cada instituição. A edição deste ano teve um crescimento de mais de 25% em relação a 2013. Foram divulgados hoje os nomes dos 48 escritores brasileiros que vão representar o Brasil em março, no Salão do Livro de Paris, em 2015. A escolha considerou, por exemplo, o número de obras traduzidas para o francês e oportunidade igual para homens e mulheres. Este ano, o Brasil é o país homenageado e vai contar com um espaço para a programação cultural no evento. A lista completa dos escritores contemplados está no site do Ministério da Cultura. E foram entregues hoje os prêmios da quarta edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. Os 14 trabalhos vencedores receberam um kit de publicações e R$ 3 mil. Outros cinco trabalhos receberam menção honrosa. O prêmio foi criado para dar visibilidade às pesquisas e estudos que tratam da igualdade entre mulheres e homens no meio rural. A iniciativa é também uma homenagem à dirigente sindical Margarida Maria Alves, que lutou contra a exploração das trabalhadoras e foi assassinada em 1983. Soluções tecnológicas para ajudar a tornar a gestão dos municípios mais eficientes. Prefeituras recebem orientação para modernização na administração. O encontro teve como objetivo incentivar as prefeituras a utilizarem tecnologias públicas para tornar a administração municipal mais eficiente e moderna. É um conjunto de tecnologias que já estão sendo utilizadas, que alguns municípios já acessaram, uma parte importante, mas que muitos ainda não acessaram e que se acessarem, se prepararem para isso, nós vamos ter com certeza uma melhoria na gestão, uma economia de recursos. Nós estamos cada vez mais, a tecnologia está avançando no mundo e os municípios não podem ficar no segundo plano. Durante o evento foram apresentadas diversas soluções tecnológicas que podem ser utilizadas pelas administrações locais, como a plataforma da participação social, o participa.br e o aplicativo Cidades Digitais. A partir de 2016, as motocicletas deverão sair de fábrica com sistemas de freio ABS ou CBS. O objetivo desses sistemas é melhorar o controle do veículo durante o processo de frenagem. A medida começa a valer a partir de 2016, sendo obrigatória para 10% das motos produzidas aqui no Brasil ou importadas. Até 2019, 100% desses veículos devem contar com sistemas de frenagem que dão mais segurança aos motociclistas. O trânsito de caminhões e veículos de carga nas rodovias federais durante os feriados de 2015 será proibido. A restrição já vale para o período do Carnaval. Nos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a proibição se estenderá no período de São João, nos dias 19, 23 e 26 de junho. A ideia, com a nova medida, é garantir mais segurança nas estradas durante os feriados prolongados. Foi anunciada hoje a operação de reforço dos aeroportos no final do ano. A meta é assegurar o atendimento aos passageiros quando o movimento é maior. O planejamento foi feito em parceria com o governo e as empresas de transporte aéreos. A estimativa é de que este ano o movimento seja 7% maior do que no mesmo período do ano passado. 20 milhões de passageiros devem circular nos aeroportos no final do ano. A previsão da Secretaria de Aviação Civil é de que este número chegue a 700 mil pessoas nos dias de maior movimento, como a véspera do Natal. Creio que estamos preparados, como estivemos no ano passado, como estivemos na Copa, no ano que antecedeu, a Copa das Confederações. Enfim, um esforço no sentido de garantir tranquilidade aos passageiros. Para assegurar o funcionamento dos principais aeroportos do país, entre os dias 15 de dezembro e 10 de janeiro, foi anunciado uma operação para reforçar as equipes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por exemplo, vai aumentar 87% o número de servidores no final do ano. É o momento que nós temos o maior movimento, junto de condições meteorológicas no país é um pouco pior, se a gente chove bastante, então por isso é a nossa preocupação toda de verificar que tudo está ocorrendo bem, as empresas estão prestando um bom serviço para os passageiros em caso de qualquer eventualidade que vão prestar assistência devida. É isso que fiscalizamos e garantimos o bom fluxo do aeroporto. O número de atrasos de até 30 minutos nos voos, nos dias de pico, tem caído desde 2007, saindo de 30% para 7% durante a Copa do Mundo. A meta é manter essa redução. O que é o resultado positivo desse processo coordenado que vem sendo conduzido já há alguns anos? Primeiro, há muitos anos nós não temos um verão que gere notícias desagradáveis, tá certo? Segundo, nós temos condições de agir preventivamente. Então, não só eu disse 7%, como se não houver nenhum tipo de absurdo meteorológico, não há por que a gente não perseguir esse resultado, tá certo? A meta, se vocês perguntarem o que nós queremos, nós queremos ter zero. Foi acordado ainda que não será praticado o overbooking, quando são vendidas mais passagens do que o número de assentos no voo. A previsão é que quase 9 mil voos extras operem neste final de ano. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto